Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Gente, hoje eu estou ficando até mais tarde, já é 21h53, é que o horário que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria aqui. Parece que nós estamos realmente vivendo, parece, presta atenção na palavra, parece que realmente nós estamos vivendo novos tempos no STF. Olha só, STF determina afastamento de senador pego com dinheiro sujo entre as nádegas. Eu fiquei confuso aqui, gente, num trecho aqui do vídeo. Dinheiro sujo entre as nádegas, ele quis dizer dinheiro sujo porque é dinheiro de roubo ou dinheiro sujo porque... Vamos comentar não, né? Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte, nosso canal gosta, nosso trabalho. Seja um apoiador, gente, seja um colaborador. Peça aqueles que puderem, é claro, colaborem com o canal. Se você não pode, assiste o vídeo que está valendo, beleza? Ó, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues, que foi pego pela Polícia Federal com notas de dinheiro. Opa, agora explicou. Agora explicou. Chico Rodrigues, que foi pego pela Polícia Federal com notas de dinheiro sujas com fezes entre as nádegas. Rapaz, o bicho não limpou, não. Ou será que ele tem muito dinheiro e está limpando o negócio com dinheiro? Deve ser. A decisão de Barroso é válida por 90 dias. O Senado deverá decidir se mantém ou altera a determinação do magistrado após esse período. Ah, meu Deus do céu. Aí é que está o problema, né? Mas tudo bem. Chico Rodrigues foi alvo da Operação Desvio 19, ação criada para investigar um esquema de desvio de 20 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas à Secretaria da Saúde de Roraima, que deveriam ser usados para o combate à pandemia da Covid-19. Está aqui, gente, a matéria. Interessante, interessante, muito interessante. Tá, vocês viram. Agora eu vou dizer uma coisa, meu irmão. O cara colocar dinheiro lá e... Agora, pensa comigo. Se ninguém tivesse achado esse dinheiro e esse cara fosse comprar um cachorro quente na rua. Já pensou, gente? Você pegar o dinheiro do senador lá... Ô, senador chiquinho, senador, se eu tenho aquela... Rapaz, eu estou precisando ali de uma dentadura. Peraí, meu filho. Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí. Ai! É que o bolso é apertado. É que o bolso é para dentro aqui. Tome. Toma aí. Deixa eu dobrar aqui. Peraí, peraí. Deixa eu dobrar aqui. Só abra lá embaixo, viu? Tome. Já pensou, gente? O negócio desse... Meu pai eterno, gente. Que ver... Não. Que mico deve ser essa situação. O camarada com dinheiro sujo no Fiofovski. Coisa tá fé, hein, menino? Ainda bem que foi entre as nádegas. Imagine... Vocês estão lembrados, gente? Daqui... Vocês estão lembrados daquela matéria que eu trouxe outro dia? Porque o peso... Entrou com quatro celulares no caneco. Carregador, fio e... Cabo de carregador. E oito chips dentro do caneco. Já pensou, gente? Se o senador... Já pensou se o senador resolve esconder o dinheiro dentro do troco? Não, mano. Ai, meu pai. Só no Brasil. Se você se levantar, se o senador... Oh, meu Deus do céu. Bom, gente. A questão... É que é a seguinte... O quanto será que não dá pra guardar no caneco daquele cara? Deixa eu pra lá. Gente, a questão aqui é o seguinte. Barroso afastou ele por 90 dias. Vamos ver se o Congresso vai tomar uma decisão coerente daqui a 90 dias. Eu me lembrei agora da senadora Selma Arruda, né? Ela não tava com dinheiro na carcinha. Ela não tava com dinheiro no sutiã. O negócio dela não teve nada a ver com esconder dinheiro. A improbidade do crime dela, gente, é um crime que praticamente boa parte daqueles senadores cometem. E que não dá caçação, mas resolveram caçar ela, né? Agora, o crime maior dela é óbvio, né? Porque apoiava Bolsonaro e muito defensora ferrenha do presidente Bolsonaro. Por isso que ela foi caçada. Aí eu fico me perguntando. Será que esse daí pego com dinheiro sujo? Literalmente sujo. Eu que não queria ser o policial que pegou esse dinheiro. Tem que ser com luva. Mas eu fico me perguntando. Será que o Congresso vai inocentar ele? Vai permitir que ele continue no governo? Tomara que não. Porque se isso acontecer, gente, é um tapa na cara do cidadão brasileiro. Agora, vergonha é pro pessoal de Roraima que votou nesse camarada, gente. A mídia tentou jogar e sair pra cima do Bolsonaro. Porque ele é vice-líder do governo lá no Congresso, né? Aí tentaram jogar pra cima do presidente Bolsonaro. Só esqueceram de explicar que o crime foi cometido no âmbito estadual e não no âmbito federal. Ou seja, não tem nenhuma relação com a questão Bolsonaro, né? Foi só mais uma tentativa da esquerda aí em querer criar aquela famosa fantasia. O fantástico mundo de Bob. Mas tá aí, gente. Barroso tomou a atitude correta. Não sei por quanto tempo vai perdurar essas ações do STF, né? Mas a ação foi correta. Vamos esperar pra ver como vai reagir agora o Congresso. Se caça ou não o camarada. Se vai mantê-lo afastado. Se vai caçar. Eu bem acredito que eles devem apenas mantê-lo afastado por um tempo indefinido. Até passar e depois, quando eles acharem que o povo esqueceu, eles colocam o cara de volta pra trabalhar. Agora, no meu ponto de vista, um camarada que é pego, né? Um camarada que é pego, gente. Com esse tipo de ato, o cara tem que ser caçado. Por dois motivos. Primeiro, porque é um crime. É um crime, né? E segundo, gente. Pela conduta imoral. Cara, um camarada desse voltar ao Congresso, sentar naquela mesa pra votar, é praticamente tornar o Congresso um circo. Que não tá muito longe disso. Como é que você vai tratar o senador que tava com o dinheiro no caneco? O senador do dinheiro no fio, é assim que vão tratar? Um camarada desse não tem moral alguma a mais dentro de um Congresso, dentro de um Senado. Não tem mais. Senado, pelo menos antigamente, Congresso era lugar que se demonstrava respeito. Que havia um certo respeito. Havia as pilandas. Mas se a... Você falava de um deputado, tinha um certo prestígio isso. Hoje acabou. Pô, você fala em senador e deputado, é quase sinônimo de pilantragem. Infelizmente, essa... Gente, tá doendo meu braço. Foi no exercício da academia. Isso praticamente é um fato, né? Agora, vamos esperar, gente. Vamos aguardar pra ver, né? Como é que isso aqui vai acabar. Isso aqui, tanto questão moralmente, eticamente, quanto questão criminal, o cara tinha que ser... Literalmente, porque vira uma palhaçada. Quem olhar pra esse camarada, vai logo lembrar do dinheiro passando no... Será que passa cartão ali naquele vãozinho também? Será que confundiram aquele... Um ladinho, outro ladinho. Será que confundiram com o coisinha do caixa eletrônico? Acharam que foi um formato novo em pé? Passa o cartão. Canal Brasil Notícias. Vamos embora.